No gramado, só mesmo o quero-quero. Por conta da forte chuva que caiu sobre Nova Friburgo nesta terça-feira, o treino do friburguense teve de ser transferido para a quadra. O campo está totalmente encharcado, ontem também estava, e a gente está a movimentar mais o grupo. Treino descontraído com direito a cestas de basquete. Tudo isso para poder aliviar a tensão de uma sequência de três jogos sem vitória e uma partida difícil pela frente. A conversa com os jogadores ajuda a preparar o psicológico para enfrentar o Flamengo. A partida inicialmente seria em Nova Friburgo, mas na última semana o jogo foi transferido para o Moacirzão, em Macaé. Ruim para todo mundo, para o torcedor de Friburgo, ruim para a cidade, não é um momento que a gente precisava muito de um evento igual a esse, e principalmente o Friburguense. A questão técnica, lógico que quer dizer que a gente ganharia do Flamengo aqui, ou que vai perder para o Flamengo lá, mas tecnicamente a gente tem sido muito forte dentro do Friburguense, então ruim para todo mundo. Mas mesmo um jogo fora de casa, contra um dos grandes do Rio, a expectativa é de trazer para a Serra mais três pontos. Isso é que é interessante para nós, a gente está trabalhando o grupo nesse psicológico, jogar bem, buscar o resultado, é que a gente tem condição de ganhar um jogo. Então, fala Ziquinha, o que o torcedor pode esperar do Friburguense? Muita garra, muita força, muita luta de toda a equipe.